Bom dia, gente. Vim ensinar para vocês aqui, mais uma vez, como que eu faço as minhas mudinhas de água de peperônia, que eu vou colocar nesse vasinho aqui, nessa coisinha de madeira daqui. Então vamos lá. Já fui lá embaixo, já cortei todos os galinhos, tá vendo? Aqui, não tem raiz, tá vendo? Cortei, aí eu vou limpar aqui, vou colocar aqui para vocês verem como que eu coloco nas minhas vasilinhas de água. Vou cortando, tá vendo? Você vai cortando as folhinhas de baixo, por quê? Essas folhinhas não podem ficar dentro da água, tá, gente? Então você vai fazer o arranjo da altura que você quer. Então às vezes se você cortou maior, você tem que diminuir para você colocar na hora de você arrumar. O segredo também é não esquecer de arrancar as folhinhas, já estou limpando aqui, ó. Como que eu faço? Gente, eu sei o que eu falei para vocês, vocês pegam esses arranjozinhos, os galinhos, faz um montinho, um arranjo mesmo. Para você colocar, você coloca tudo de uma vez só. Se você colocar um em um, um de cada vez, ele não fica legal, fica tudo aberto. Então você junta ele na mão, o arranjozinho, e vem aqui e coloca aqui dentro dessa vasilinha aqui que eu já botei, que já está até com fertilizante. Aí eu venho aqui, coloco nessa vasilinha. Aqui, gente, você vai fazer isso. Você vai botar, fazer um buquêzinho, um arranjo, para você colocar de uma vez só dentro da vasilinha de vidro. O que acontece também? Quando você faz o primeiro arranjo, ele, você cortei ele agora. Então ele parece que fica meio ruim, parece que dá para a impressão de que ele vai cair. É assim mesmo, quando der uma semana, mais ou menos, ele vai ficar durinho, vai enraizar, então ele gruda mais, entendeu? Nos primeiros dias, é assim mesmo. Ele parece que está frouxinho, mas depois ele vai começar a enraizar, eles vão ficando um com grudadinho a raiz no outro, vai ficar um arranjo firme, como vocês estão vendo nos outros vídeos que eu tenho, que eles ficam perfeitos, tá bom? Vou botar aqui para vocês verem. Então, gente, isso que eu faço, você bota tudo juntinha, ela dá até um pouquinho menos, porque eu coloquei ela agora. Quando chegar os quatro dias, já vai começar a enraizar, já vai começar a ficar firme. A esfera vai ficar mais durinha, entendeu? Prontinho, os arranjos, tá vendo como que eles ficam? Ficaram lindos, né? Então é muito fácil, gente. Você às vezes, ah, não consegue. Consegue sim, é muito prático, muito fácil. Para você que não tem muito tempo de cuidar de plantinhas, vocês gostam de decorar com plantinhas, é muito fácil. Vocês viram aí como que eu couro os meus peperomes, e elas realmente são lindas para decoração. E é mais uma ideia que eu tive de colocar também esse vazinho nessa coisinha de madeira. Então, gente, eu faço vários vídeos para vocês terem uma ideia com o que você tem em casa, entendeu? Porque às vezes você tem uma coisa, não tem outra. Então, o que você tiver, podem colocar também até copo, gente. Lá no copo de requeijão transparente, você pode colocar peperome, se não tiver um vazinho em casa. Entendeu? Ele é muito fácil e fácil de cuidar, tá vendo? Mais uma ideia que eu tive para vocês, me mostrando passo a passo, que muitas pessoas me perguntam. Ah, eu não consigo, a minha morreu, quando eu recebo. Então, eu expliquei como que eu faço, viu, em passo a passo, como que eu corto, que eu tiro, que eu coloco na água. E lembrando sempre, não deixe a água ficar podre, porque senão a planta vai morrer, tá bom, gente? Beijinhos, até o próximo vídeo, até uma próxima ideia para vocês. Não se esqueça de dar like, tá bom, gente? Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.